Quando ela nasceu, nem a Primeira Guerra Mundial tinha começado ainda. Quando terminou a segunda, já estava casada com seis filhos. A seleção brasileira não era campeã porque nem Copa existia. Dona Sebastiana e o Brasil passaram por 31 presidentes nos últimos 106 anos. Cecília, a filha mais velha, já com 82 anos, acredita que o segredo de uma vida tão longa seja a comida. Eu creio que seja alimentação, porque naquela época, né, da mamãe, é uma comida, assim, diferente dessa da agora, né? Como bem, como bem. Dona Sebastiana ficou viúva há 70 anos. Criou os filhos sozinha, lavando roupa no Rio Vermelho, na cidade de Goiás, onde nasceu. Sozinha, lavando roupa para as pessoas, né? Mamãe ia todo domingo, sábado, né? É, picar os frangos, né? Nessa época, é final de ano, assim, e também final de semana, ia muito turista, né? Aí mamãe ia ajudar. A matriarca já tem neto de 60 anos. Fez só o antigo primário, mas gosta de livros. E ainda arrisca uns pontinhos no crochê. Mas não esconde de ninguém que gosta muito de um aperitivo. Eu gosto da cervejinha. E não faz mal para ninguém. Nos últimos seis meses, a dona Sebastiana teve três derrames. O AVC, o Acidente Vascular Cerebral. Ficou pouquíssimo tempo internada. Ela está se recuperando com fisioterapia uma vez por semana. Ela melhorou muito, ela sentia muita dor no braço, no joelho. A gente pegava ela, por exemplo, do quarto para vir passá-la andando, o joelho deslocava. Aí depois que eu indiquei ele para vir fazer as fisioterapias, tem dois meses. Ela melhorou 100%. O Jonas, o fisioterapeuta, garante que o exercício é fundamental para qualquer idoso. É muito importante para ele estar sempre ativo, porque idoso ativo é totalmente diferente de um idoso que sempre vai ter que precisar de alguma pessoa para um auxílio. E na fisioterapia a gente trabalha muito a função desse idoso. Ele conseguir pegar um copo, beber água sozinha, ele conseguir levantar sozinho, ele ter essa independência. A dona Sebastiana está tão bem que anda rindo à toa. E do nada, deu para cantar. Eu estou apaixonada por este mundo, vou carregando o meu cavalo. Não tenho culpa, não tenho amigo, meu coração vive para lutar. Vou fazer uma festa lá em casa, vou chamar você. Aí, agora sim.